Senhor, eu lhe peço, faça com que sejamos felizes. Não nos deixe parar de sonhar e de ter esperança. Amém. A sacrar uma menina assim, como se pode chegar à tampa, diga o que me quer, diga. Deus não quer, é pecado. Eu não cedi, ele me matou. E Jesus, então, respondeu ao ladrão. Em verdade, eu lhe digo, hoje... Eu o perdoo. Eu quero comigo no paraíso. Eu quero que você, agora eu tirei. O que é isso?